Estério, ela professou que eu tenho um bebê E ele tá aqui, pra amor e glória de Deus Te amo, Bíblia Você amou esse bebê ontem? Milagre de Deus Você adotou? Não, não, Deus me deu Você girou? Sim, senhor Você não era Estério? Era, não mais Ah, mas a Bíblia diz, né? E a Estério será alegre mãe de filhos, não é isso? Isso é possível, é aquele que tem A Bíblia falou que você ia ter um bebê? Sim, senhor Você veio de onde? Da Casa Verde Até hoje tá verde a casa? Você tá feliz, não tá? Demais, muito, muito Vem cá dar um abraço pra Bíblia, né? O bebezão pesado E a mamãe não é muito grandona não, hein? O bebezão parece que é da quase tamanho de uma mãe Seu bebê veio muito grandão, né, filho? Que legal Que bom Aí, ó A palavra de Deus é verdade aqui, não é? Hein? Deus é poderoso e fiel Seu evangelho O pastor Eu tava lendo essa madrugada Era Duas e quarenta e seis da madrugada Eu tava lendo uma palavra que diz O apóstolo Paulo fala assim Nem se um anjo descer do céu Olha lá Olha lá Bispos e pastores Presta atenção Eu arrepia agora Eu acordei Eu achei que tinha dormido demais Puxa, como eu dormi Aí eu acordei Ele tá amanhecendo o dia Aí era duas e quarenta e seis Eu já tinha dormido bastante Bastante Meus padrões, né? Pra vocês talvez não se tenham suficientes Parabéns Você tá feliz da vida Hein? Oro muito pelo senhor Eu amo a sua família Eu admiro demais a Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia As pessoas que falam mal desse ministério Porque de fato não conhecem O que acontece aqui É muito milagre E Deus tá presente na sua vida De toda a sua vontade Obrigado Amém Glória ao senhor Jesus Olha o que diz a palavra Bote isso Mas ainda que nós O mesmo anjo Meu Deus Eu cheguei a empiar com tudo isso Mas ainda que nós Eu só posso Paulo falar não Ou mesmo um anjo Vindo do céu Vos pregue Evangelho Que vá além Do que vos temos pregado Seja Anátema Maldição Aí ele repete Assim como já dissemos Agora repito Se alguém vos prega Evangelho Que vá além Daquele que recebeste Seja Anátema Amém Não tem outro evangelho Tem assim Se ele é evangelho Do Valdemiro Ah Os carnais O Valdemiro Falou com o evangelho dele Eu não tenho evangelho não Meu filho Eu não tenho evangelho não Entendeu? O evangelho verdadeiro É esse aí Simples e eficaz Sim 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 É Ele vai estar passando Igual da mesa Subindo no pé De anacária Anacária Chama O negócio de pinhama Aracária Aracária Você ia de lá? Você já subiu? É um pastor Aqui ele sobe Ele tem uns cinquenta e poucos anos Cinquenta e cinco Cinquenta e seis Eu acho O pastor Osmar sobe Mas ele é magrinho Basta um porco Matou ele Mas ele sobe Em cima E pega o pinhão Pinhão é gostoso É cozido Eu via Antigamente Como outros Era recém casado As crianças eram pequenas Mas menino Esses crianças As crianças são Alguns netos Tem uma que já é Tá ali Fureira Aí a bispa cozinhava Esse negócio de pinhão Eu ficava olhando Ela comia com a boca boa Falava Não é possível Sem engraçado É Cozinhar Mas aí Quantos anos E Eu como aprendi a comer Esse negócio Com café gostoso Deve ser muito nutritivo Também Muito bom Olha lá que legal O bispo sobe O bispo Pastor Osmar Ele sobe É bonito Olha lá É bonito É É manteiga Pode é manteiga É bom Ah eu vou passar então Eu sou metido a cozinhar Quem já viu isso aí Só que ninguém come não Não Méscovido Pouca gente come Olha lá Não Tira da frente a camisa Pra ele mostrar Eu falei pra tirar a camisa E tá subindo aqui Ó Zaqueu Nossa de perto O corpo dele Será que os que falam mal de mim Me chamam de macaco De negro Safado E eles falam Que conhecem Meu trabalho Sabe que eles estão vendo isso aí agora Sabe que eles estão fazendo aquela fica É fica né Uma coberta faz Fecha a mãozinha É isso Você acredita Lá na Salvador Lá tomando um sorvete Um casal Passou Olha o bom de mim Pode dar um abraço Pode E a senhora falou Eu posso te ver a palavra Quando aquela figuinha Tá mostrando Falei Aquilo não é figuinha não Aquilo é a mãozinha Cadê a mãozinha Mostra essa mãozinha aí Tem que ver Eu vou até reparar o modelo Eu lembrei agora Falei Eu vou ver o modelo da mãozinha Você ia figuinha não Mãozinha né Figuinha é diferente né O que eu vou dizer aqui Está emocionado o rapaz Está chorando Está triste né Que Deve sofrer muitas humilhações Por causa disso Muita humilhação Imagina você Você for a uma praia Muita gente gosta de ir na praia Aí você tira a camisa Põe uma roupa de banho Primeiro que você ser enclamado Vai arder demais Hein? Sim E as pessoas vão ver Vão querer passar longe de você Isso Tem medo? Tem Muito medo Mas você não pode ocupá-las Porque elas não têm conhecimento Não é filho? Não é filho? Você é tia dele? Tia dele E mora onde? São André Nós moramos em São André São André Eu vou entrar na palavra Eu só queria que Você que não gosta de Deus Registrasse isso aí Quem gosta também Quem gosta também Mas você que Gosta de falar mal Grava isso aí Eu vou abraçar esse rapaz E pela minha fé Ele vai ficar curado Ele comemora Quando eu tenho mostrado Não é Paulo? Porque ele sabe que eu tenho fé Eu queria perguntar Quantos sacerdotes Neste país Têm coragem de fazer isso Aqui ao vivo Não, não é só eu não Você falou besteira Agora você falou besteira Não é só eu não Porque Você vê Porque você me assiste todo dia Só que tem outras pessoas Que profetizam Porque não é Valdemiro E nem profeta algum Que faz isso Quem faz isso É Deus É Jesus Cristo Filho Olha pra mim aqui